pelo número, nem pelo título, nem pelo nome da apresentadora. Ele não se encontra na relação para ser avaliado. Colocou o número 7, professora? Coloquei 07, 007, como está colocado, coloquei todos os números e não aparece ele para ser avaliado. Aí, o que é que se faz nesse caso? Professora, a gente recebeu uma planilha que tinha o trabalho dela com o nome e a numeração. Então, já que foi passado para vocês, avaliadores, sem esse nome, a senhora pode acrescentar mesmo e depois a gente falar com a comissão. E como é teu nome? Heitor. Heitor, eu acrescento, eu tenho acesso, eu posso acrescentar ali nas avaliações? Pode sim, professora. Posso? Caso a senhora não tiver acesso a editar o arquivo, a senhora pode anotar a avaliação da senhora numa folha à parte e depois eu falo com a comissão. Entendi, está certo. Está bom, eu vou fazer isso. Obrigada, Heitor, pelas informações. Nada. Obrigada. Obrigada, professora Maria das Neves. Obrigada, Mertê. Gostaria de convidar agora a autora Kívia de Holanda Léutier para a apresentação do trabalho Relato de Experiência, o limitado conhecimento da mulher sobre sua autonomia sexual. Kívia, está me escutando? Sim. Você terá cinco minutos para a sua apresentação e logo após as avaliadoras farão a avaliação do trabalho, ok? Certo. Boa tarde, me chamo Kívia. Sou graduanda do terceiro módulo de enfermagem pela Universidade de Pernambuco. Este trabalho é baseado na vivência como extensionista do projeto Pelo Direito Decidir e tem como tema o limitado conhecimento da mulher sobre a sua autonomia sexual, dado que nos últimos anos surgiu um alerta sobre o perfil epidemiológico do HIV, que teve sua variação relacionada ao sexo da população predominantemente infectada, destacando as mulheres como mais suscetíveis à contaminação, decorrente do seu limitado conhecimento sobre os meios de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde e também da sua submissão na esfera familiar e sexual. Logo, este relato tem como objetivo apresentar a importância da oferta de conhecimento sobre a educação sexual e reprodutiva para o público feminino, para o desenvolvimento da sua autonomia quanto ao próprio corpo e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Nas ações do projeto de extensão Pelo Direito Decidir, com um público feminino variado, mas ele é composto predominantemente por mulheres que são atendidas nos ambulatórios da mulher e de multiclínicas do CISAM. Durante o tempo de espera para o atendimento, elas são abordadas para palestras sobre educação sexual e reprodutiva. E durante essas palestras são distribuídos preservativos vaginais e penianos e também a pílula do dia seguinte, além da oferta do teste rápido de gravidez. Durante a abordagem, há uma demonstração de como utilizar esses métodos contraceptivos através de protótipos genitais. E ao longo disso, é possível notar a falta de informação de algumas mulheres, na verdade a sua maioria, sobre o uso do preservativo vaginal. Muitas relatam nunca ter tido contato ou ouvido falar sobre e as que já ouviram falar sentem uma dificuldade na hora da utilização, destacando assim a importância dessa educação em saúde. Pois muitas vezes elas optam por métodos que as protegem apenas de uma gravidez indesejada, como o dispositivo intrauterino, as pílulas anticoncepcionais e os anticoncepcionais indigetáveis, deixando assim a cargo do parceiro a proteção contra ISTs. E caso esse se negue a utilizar, ele estará se colocando numa posição de risco para contaminação. E ao longo do ano de 2019, nós podemos perceber uma discrepância no número de preservativos distribuídos nas ações da extensão, que foram em sua maioria penianos, contabilizando 639, e apenas 211 vaginais. O que ressalta a importância de que esta temática seja abordada no dia a dia dos serviços de saúde, principalmente com ênfase no preservativo vaginal, a fim de empoderar as mulheres sobre serem as protagonistas de suas relações e também da prevenção contra ISTs. sobre como acontecem as palestras, a gente deixa os preservativos visíveis a eles e disponibiliza para que assim a educação em saúde tenha a sua efetividade, levando-as a vivenciar a sexualidade de maneira segura. finalizou aqui, Lívia? Sim. Parabéns pela sua apresentação. É realmente um tema bastante pertinente, um tema que deve ser realmente discutido. Eu só quero fazer algumas poucas considerações, que é em relação principalmente ao título, certo? Então, quando a gente visualiza o título e vê o limitado conhecimento da mulher sobre sua autonomia sexual. E, na verdade, lá nos objetivos, você diz justamente que quer apresentar a importância e ofertar esse conhecimento sobre a educação sexual e reprodutiva. Então, só porque o título dá a entender, quando a gente lê o título dá a entender que vai ser outra temática, quando, na verdade, os objetivos que você traz são outros. Então, só a gente ter essa preocupação, tá? Na hora em que a gente vai fazer um trabalho. E aí eu vou falar um pouquinho, né? E vou complementar o que a professora Maria das Neves falou no outro trabalho, que é justamente a informação, ela existe, ela chega, mas talvez a gente precise trabalhar a forma com que essa informação é transmitida, né? Principalmente quando a gente trabalha com uma população de um nível de escolaridade mais baixo, né? Então, a gente precisa realmente rever a forma com que essas informações cheguem nessa população para que, sim, a gente possa, obviamente, conseguir alcançar aquele objetivo que foi proposto. E a gente sabe que tem muitas coisas aí, né? Que podem ser avaliadas, como religião, né? É uma delas. A própria escolaridade também. E aí eu gostaria de saber de você, qual foi a grande dificuldade, a maior dificuldade, o que você acha que essa informação, né? Que é transmitida, ela realmente não é perpetuada nessa população que você trabalhou. Na verdade, ela tem acesso ao uso dos preservativos, a se prevenir, mas muitas vezes elas não são instruídas a isso. E não apenas por um aspecto de escolaridade, porque, independente disso, eles buscam vivenciar a sexualidade de maneira segura, mas deixam isso, como eu falei, a mercer do homem. O homem, ele tem que se proteger e assim proteger a mulher. A mulher, ela não se vê com esse papel, muitas vezes. Perfeito. Obrigada, Kívia, pela sua apresentação. Continuando as apresentações da tarde, eu gostaria de convidar o autor Otávio Cardoso de Oliveira. Otávio se encontra na sala, sim, já estou visualizando ele ali. Oi, oi. Boa tarde. Para a apresentação do trabalho, Impacto da Covid-19 na saúde das gestantes brasileiras na revisão de literatura. Logo após, eu vou dar a professora Luciana de início para fazer as considerações. Boa apresentação, Otávio. Olá, todo mundo me escuta? Sim. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Otávio, sou estudante de enfermagem da Universo e o nosso trabalho é sobre o impacto da Covid-19 na saúde das gestantes brasileiras. Uma revisão de literatura. Boa tarde, por favor. Bom, o novo coronavírus trouxe transformações na vida de milhares de pessoas, em todo o mundo, inclusive, e na gestante. Pois, sabe-se que uma possível infecção pode trazer consequências infetantes à saúde infetora, mesmo o risco do pato do maturo e malformações, pois a transmissão vertical não foi totalmente descartada. portanto, a assistência é esse grupo que ser colocada na prevenção. Bom, basicamente, se afirma que as caixas restantes são um grupo de risco natural para qualquer infecção expiratória. Desde o H1N1 até covid-19. É covid-19. Vírus mais sério, relativamente novo, ao qual a gente não tem devido conhecimento. Então, se afirma que a prevenção é principal para se fazer em determinado grupo. o que é importante também afirmar que as restantes não foram consideradas no que risco do covid-19, logo no começo da pandemia. Isso foi considerado depois da Organização Mundial de Salud, certo? Bom, o nosso objetivo é identificar o impacto da covid-19 e a saúde da gestão, como já foi do ano passado. Boa sorte. Bom, nós fizemos uma revisão negativa usando as bases de dados da BBS, da PM, da PubMed, da Leeds e da Medline, considerando os partidos de 2015 a 2020, nós conseguimos 285 partidos, nos quais usou o critério de inclusão e exclusão com artigos coéticos de título dentro da disponibilidade em português e em inglês. Ao final, nós ficamos com 10 artigos. Bom, então, basicamente, o que é que nós podemos afirmar nessa gestão? Como eu já falei, a intervenção é o que há que se fazer com os restantes. Por que a gente está e a respeito de infecções respiratórias, nós temos a mortalidade do ciclo criativo, que é um risco e desculpa, eu estou um pouco nervoso. E aconteceu durante essa pandemia a suspensão do pré-natal comercial, que foi necessário para aplicar a rotina da direção daquela qualidade rígida que foi ser seguida agora. Em relação à alimentação, à qualidade do fono, à higienização das mãos, práticas feitas dentro do ambiente de casa da gestante, assim de minimizar os riscos da pandemia do Covid-19. Bom, eu acho que basicamente o que eu tenho para é isso, eu fiquei um pouco nervoso com a liberdade, eu posso desculpar, mas é isso. E as nossas considerações finais, a pandemia modificou a rotina, consequência não só a saúde física, mas também a saúde mental das empresas não adesão ao que é natural, como eu falei, como forma de intervenção, para ser evitar só que ela se mais que atrapalha que ela tenha atrapalha com possíveis pessoas com desigualdade que transmitiram o próprio médico e o próprio medicamento dela. Em detrimento da profilatia e outras biologias que podem promover a saúde materna e fetal. Esse problema é a saúde federal. Não se deve atrapalhar um modo e a alfa em ações da equipe de enfermagem e essa inicialidade é, Otávio que encerrou o tempo Otávio que encerrou o tempo Otávio que encerrou o tempo Otávio Otávio, tu tá escutando bem a gente a tua apresentação cortou muito, pelo menos pra mim pra você, Maria das Neves e Luiz Luciana também também ficou muito cortada realmente ficou muito cortada isso, isso a gente teve alguma dificuldade realmente de te ouvir mas fique tranquilo que a gente teve a oportunidade de ver o seu poster antes de ler seu trabalho isso faz parte do processo isso faz parte do processo desse novo começo de tudo novo que a gente tá vivendo agora e aí eu vou abrir pra professora Denise fazer as considerações, tá bom? Boa tarde de novo Otávio Beleza como a professora Natália já havia falado a professora Neves também eu acredito que a sua internet está um pouco instável dificultou um pouco a questão do entendimento ficou cortando um pouco o seu voz a gente teve o acesso tanto a questão do resumo como também a questão do seu banner então dá pra gente fazer uma avaliação tá certo? o seu trabalho o trabalho do seu grupo o impacto do Lula com o dia 19 na saúde da gente brasileira na revista literatura não precisa nem falar o quão relevante é esse tema principalmente pra nossa atualidade não é? então assim é um tema que vale muito continuar a pesquisa se for um grupo de pesquisa vale muito pra vocês aprofundarem pra publicação então é um assunto muito relevante certo? algumas coisas eu vou falar algumas coisas exatamente pra vocês depois reavaliarem a questão da escrita do trabalho de vocês tá bom notado? a questão de períodos a questão a questão ortográfica porque ficou um pouco difícil até o entendimento eu acredito que uma uma reescrita em alguns pontos poderia ajudar principalmente na parte da introdução também na parte dos resultados de discussões o título do trabalho de vocês é o impacto da covid-19 na saúde das gestantes brasileiras mas os resultados de discussões eles falam mais dos processos de travação que os artigos trouxeram o impacto em si vem mais nas conclusões você tá entendendo? eu só vi o impacto que é justamente a redução da lesão no pré-natal a interferência na saúde nessa gestante a gente tá mais presente nas conclusões e vocês deveriam ter melhorado isso nos resultados de discussões e adequados os resultados de discussões ao modelo de uma revisão de literatura para tantos editores o claro isso ficou claro aquilo tá certo? a fonte de algumas partes do banner também ficou muito pequena mas isso também é questão de registro para as pessoas enfim eu aconselharia vocês a melhorar a questão do impacto em si nos resultados nas discussões não deixar isso só nas conclusões tá certo Otávio mas parabéns pelo trabalho eu acredito que vocês tem muito tempo e tem muito espaço também muita abertura e muito material ainda para melhorar ainda mais tá bom? parabéns obrigada professora Luciana obrigada Otávio parabéns pelo trabalho gostaria de convidar agora a autora Tatiane Maria Pereira da Silva para apresentar o trabalho planejamento familiar no âmbito do sistema único de saúde e principais considerações Olá Tatiane 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 que vai apresentar Natália Tatiane teve em outra sala comigo e ela não conseguiu entrar eu acho que ela deve estar com problema na internet ela estava em outra sala e não conseguiu acessar de jeito nenhum certo a gente tem online acho que Maria Vitória Freire Silva que é co coautora Maria você pode apresentar o trabalho Oi eu não fiquei não para apresentar esse trabalho não ela porque eu tenho outro para apresentar que está no meu nome Maísa tinha falado logo do início que era ela que Otávio por favor pode pode desativar teu microfone obrigada Maísa tinha falado que ia apresentar esse trabalho não foi isso Tatiane Tatiane não está Tatiane não está aqui não não Maísa você vai apresentar o trabalho Tatiane era o outro trabalho tá mas Maísa no digerio não é isso mais encontro aqui na sala Oi estou aqui perdão é que eu tive uma queda na internet vou precisar só com o microfone porque como a internet está lenta pode ser que tá certo boa tarde boa tarde vamos lá início então só os monitores conseguiram não foi não é o papel da enfermagem na educação em saúde acerca do eleitamento materno exclusivo não é isso Maísa tá vocês me escutam eu estou escutando o trabalho que você vai apresentar o papel da enfermagem na educação em saúde acerca do eleitamento materno exclusivo não é isso não o meu é educação em saúde através do trabalho que havia falado no início que eu como autora ia apresentar Simone Fernandes Monteiro então peço aos monitores para fazer a projeção desse Simone que é o trabalho para o o poste do título papel da enfermagem na educação em saúde acerca do eleitamento materno exclusivo não é isso Simone é isso exatamente professora na ordem ele é qual aí o papel da senhora espera aí alô vocês me escutam o escuto o de Simone é número 44 professora essa Simone no papel da senhora é autor ou é qual autor porque aqui na altura é autora não a autora que ia apresentar o trabalho seria Maria Vitória Freges Silva e quem vai apresentar é a autora Simone Fernandes pronto seria esse aqui não que eu estou projetando não esse é de Taiane essa apresentadora é Taiane Taiane está aqui para apresentar a sequência é essa mesmo é a sequência que está certa professora a senhora pode por favor repetir o título desse trabalho que eu estou tentando achar na planilha aqui veja bem o que me foi passado agora é que Taiane ela pode ter entrado agora na sala né mas antes ela estava com dificuldade na apresentação e aí a monitora sugeriu que como essas outras autoras estavam na sala a gente mudasse a ordem e fizesse a apresentação do trabalho que seria apresentado por Simone se Taiane está na sala nos escuta e tem possibilidade de apresentar o trabalho nós vamos seguir a a sequência a minha pergunta é Taiane está nos escutando para fazer a apresentação ou tem alguma outra tem alguma autora do trabalho planejamento familiar no âmbito do sistema de saúde principais considerações que é esse que está sendo projetado para apresentar Taiane melhor a gente ir adiante para não atrasar se ela não está então o próximo na sequência seria o de Maísa Batista Ludigério que tem como título Educação e Saúde através de rodas de conversa com os instantes de decisão que é esse que está sendo projetado Boa tarde vocês sim estou escutando pronto Maísa você vai ter cinco minutos para abordagem do teu trabalho tá bom certo bom boa tarde meu nome é Maísa sou estudante do terceiro módulo de enfermagem na UPE e atualmente também sou extensionista do programa pelo Direito Decidir que é a extensão que realiza essas rodas de conversa que eu vou abordar agora bom a gente realiza pelo programa pelo Direito Decidir rodas de conversa com gestantes no ambulatório multiclínicas do CISAM essas rodas elas seguem esse formato pois ele é um formato ideal para realizar educação e saúde pois ele segue uma linearidade e ele não tem aquela ideia de palestra onde um é o detentor do conhecimento e o outro está ali só para aprender não é um compartilhamento de experiências é um compartilhamento de informações com essas gestantes e por que a gente realiza essas rodas porque a gente vive numa sociedade machista que muitas vezes não permite que a gestante se veja como protagonista da sua gravidez do seu parto do seu puerpério e então o foco dessas palestras é realmente em promover o empoderamento dessas gestantes para que elas se reconheçam enquanto protagonistas desses processos e esse trabalho tem como objetivo relatar o impacto positivo dessas rodas realizadas por nós extensionistas lá no CISAM pode passar bom as rodas ocorrem semanalmente seguindo o cronograma feito por nós extensionistas nesse cronograma também consta os temas que são abordados então em cada semana a gente realiza um tema a gente fala sobre um tema diferente com as gestantes e esses temas podem ser depressão pós-parto violência obstétrica aleitamento materno tudo que seja relacionado ao processo da gravidez a gente também utiliza vários métodos para fazer a interação dessas gestantes com o que nós estamos abordando então a gente realiza dinâmicas a gente faz uso de materiais lúdicos de vídeos de música tudo para aproximar essas gestantes de nós do que nós estamos falando criar uma relação um pouco mais íntima e um vínculo e assim fazer com que elas se sintam livres para compartilhar suas experiências tirar suas dúvidas e etc e esses encontros geram novas perspectivas para as gestantes acerca da gravidez e do parto assim após realizar todas essas rodas a gente percebe que as gestantes se percebem sim enquanto protagonistas da sua gravidez do seu parto do seu puerpério elas têm o direito de decidir a via de parto elas têm o direito de decidir como vão amamentar elas têm o direito de decidir como vão viver o puerpério e assim a gente entende que o programa pelo direito de decidir é uma ferramenta importante para o sistema único de saúde pois contribui para uma assistência integral universal e equânime para essas mulheres era isso que eu tinha para trazer Obrigada Maísa parabéns pela sua apresentação pelo tema abordado com certeza é um excelente trabalho muito produtivo e o que eu gostaria é só de saber o que vocês levam de experiência desse trabalho desse processo Nossa as experiências são várias assim mas a principal experiência que eu particularmente levo é de que entender que existem realidades nas quais as pessoas não têm muita noção porque elas não têm acesso a essas informações não adianta a gente oferecer um pré-natal gratuito pelo SUS se a gente não oferece informação para essas mulheres sobre o próprio corpo sabe teve uma vez que a palestra que eu estava a palestra na roda de conversa que eu estava fazendo era sobre violência obstétrica e tinham mulheres lá que não sabiam nem que tinham direito de parir na posição que fosse mais confortável para elas elas achavam que só podiam parir deitadas e era isso então o principal aprendizado que eu tenho nessa extensão nessas rodas é de que eu preciso educar em saúde sabe a gente precisa dar essa informação a gente precisa empoderar essas mulheres Obrigada Marisa parabéns pelo trabalho Obrigada Tayane estava na sala mas não estava conseguindo falar no microfone ela disse que ia sair e entrar novamente ativando o microfone Tayane você conseguiu Ela ainda não se encontrou na sala não professora Pronto então vamos dar seguimento e depois quando ela conseguir a gente volta para o trabalho dela tá certo Eu gostaria de chamar agora a autora Neire Carla Gomes da Silva Barbosa Neire se encontra na sala ou algum autor irá apresentar o trabalho intitulado Um relato de experiência arte e conexão na jaqueira educação em saúde sobre métodos contraceptivos Não é um relato de experiência arte e conexão na jaqueira aqui estava tudo junto Neire Neire se encontra na sala pessoa Está nos escutando Neire Ela está digitando Ela não está com o microfone disponibilizado Não É o mesmo É o mesmo que aconteceu com a Tayane Isso Neire Você vai em cima do seu navegador Você vai ver que tem um cadeado Aí você clica nele e põe para permitir Pronto Você permitiu Agora É só você ativar Agora Agora Boa tarde Boa tarde Neire Eu só estou com um probleminha aqui Eu estou pelo computador e estou sem câmera Certo Mas não tem problema não Você pode fazer a apresentação Tá bom? Certo Posso começar? Sua apresentação relata experiência Arte conexão na jaqueira Você tem cinco minutos para sua abordagem Após isso a professora Luciana Não professora Maria das Neves É isso Maria das Neves Para as suas considerações Certo Boa tarde Eu me chamo Neire Sou estudante do último período de enfermagem do Centro Universitário Estácio do Recife Bem A gestação ela é uma fase em que ocorre um conjunto de transformações físicas psíquicas e sociais na vida da mulher E é uma experiência que mais acentua as diferenças básicas tanto de gênero como biológicas e culturais A retratação artística do feto no ventre materno através da arte gestacional associada a práticas de dança e meditação são recursos que possibilitam um aumento de relaxamento da mulher e também estabelece uma conexão muito forte da mãe com o bebê ainda dentro do útero Este relato ele busca expor a participação da equipe multiprofissional juntamente com os gestantes no evento Arte Conexão na Jaqueira com finalidade educacional integrativa pode passar tratou-se de uma atividade externa do curso de graduação de enfermagem do Centro Universitário Estado do Recife que foi organizado pela docente da disciplina de saúde da mulher juntamente com monitores e alunos essa atividade ela foi desenvolvida com a integração de uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta terapeuta corporal educador perinatal e enfermeira obstétrica e duas e promoveu atividades para gestantes no Parque da Jaqueira em Recife em maio de 2019 participaram desse evento 20 gestantes e 3 puerperas com seus recém-nascidos e durante esse evento foi desenvolvida diversas atividades como arte gestacional dança materna pilates para gestantes e rodas de conversas dividimos esse momento em quatro o primeiro momento foi a da arte gestacional onde antes de acontecer a arte os alunos e docentes e monitores eles realizaram nós realizamos a manobra de Leopold para poder identificar a situação a apresentação e a posição fetal do bebê e a pintura realizada foi de acordo com as cores escolhidas pela gestante elas escolheram as cores que queriam como queriam o desenho o segundo momento foi uma dança com as gestantes e as mães que estavam com seus bebês tendo o objetivo de promover o relaxamento e a conexão mãe-bebê o terceiro momento foi uma roda de conversa um espaço chamado cantinho da doula onde foi conduzido por três doulas e um enfermeiro obstétrica e foi abordado os assuntos referentes ao pré-parto parto e puerpério assim tirando todas as dúvidas que aquelas gestantes e aquelas puerperas tinham e o quarto momento foi do pilates realizado com a fisioterapeuta promovendo um momento de alongamento e conscientização corporal para as gestantes com isso a realização desse evento mostrou a importância de proporcionar um momento de conexão entre a mãe e o bebê fazendo com que as gestantes e puerperas saíssem do nosso evento com o sentimento de acolhimento e afetividade e também com a certeza de que elas podiam fazer o que quisessem parir na posição que quisessem na hora do parto a gente conseguiu tirar todas as dúvidas que elas tinham naquele momento e é isso Obrigada Neire Professora Maria das Neves Boa tarde Neire teu trabalho é muito bonito eu conheço o trabalho de Kélida que ela faz a ultrassonografia natural e é um trabalho muito bonito eu tenho duas coisas para te dizer você tem que ter muito cuidado quando você diz você escreve isso na introdução escreve nas considerações finais você se colocou como um aluno do nono módulo nono período concluindo sua graduação então você está um semestre você é enfermeira você não pode considerar que a mulher grávida ela tem ela conexão com o bebê o bebê é para ela para ela é meu bebê mas para você é um feto ainda então precisa ter essa conversa porque você está apresentando um trabalho para uma academia então você precisa ter esse cuidado de como enfermeira obstetra que eu sou eu posso deixar isso desapercebido entendeu Neire ter esse cuidado que uma conversa é o popular outra conversa é para você para uma academia eu queria te perguntar o seguinte como é que você mediu o sentimento porque você disse que foi avaliado e foi medido o sentimento da gestante do feto como você faz essa misturação a gente via nas expressões que elas faziam principalmente na questão da arte quando a gente começou a fazer a manobra de Leopoldo para ver a situação que o bebê estava a posição que a gente pedia para ela expressar o que ela estava sentindo elas falavam que se sentiam muito bem que era um momento único que elas não esperavam estar passando por momentos assim a gente via realmente na expressão delas Entendi Entendi Pronto o teu trabalho foi é um trabalho muito bonito esse que Kélida faz e que fez você participou fez junto fez com ela e é realmente para a gestante é um momento muito gratificante esse contato que ela tem esse entendimento do corpo dela e trazer aquele feto ali e ela reconhecer ela como carregando esse feto e podendo vislumbrar esse feto ainda intraútero Parabéns pelo teu trabalho tá? Obrigada Obrigada professora Marília Neves A Kayane tentou entrar ela já conseguiu resolver a questão do áudio Ainda não professora Ela tá tentando Tudo bem Então vamos dar seguimento com o trabalho Educação em Saúde sobre métodos perto dos contraceptivos no CISAM um relato de experiência que tem como autora apresentadora Adriele Maria Salles Santos Adriele se encontra na sala Sim, eu tô aqui Boa tarde Adriele Adriele Boa tarde Cinco minutos para expor para apresentar teu trabalho e logo após vamos fazer as considerações Tá certo? Tá certo Obrigada Então iniciando eu introduzo esse trabalho ele também é da mesma extensão que outras meninas já citaram aqui que é do pelo direito de decidir O pelo direito de decidir ele vai ter tanto a parte com relação a roda de conversa de gestantes como também a parte sobre o planejamento familiar que a gente conversa em sua maioria com pessoas adolescentes mulheres mais jovens e também com homens então a gente vai falar sobre os métodos contraceptivos e os métodos de se prevenir um IST eu introduzi falando que o sexo feminino ele por séculos ele foi responsável pelo bom ele foi responsável pela criação dos filhos e pelos cuidados de casa mas a gente tem visto desde o século passado a entrada muito forte da mulher no mercado de trabalho isso faz com que exista uma quebra nesses papéis de gênero de que por exemplo só a mulher quem pode cuidar do filho e etc porque a mulher também vai estar fora trabalhando mas apesar disso ainda hoje a gente ainda tem uma questão de papel de gênero forte de que a mãe é quem cuida do filho apesar de ser menos do que antigamente ainda hoje a gente ainda vê uma diferença muito grande do papel da mãe e do papel do pai na criação e é por isso que eu fiz o trabalho ele muito voltado para o lado da mulher enquanto evitar essa contracepção enquanto evitar essa concepção no caso porque quando a gente vê uma gravidez indesejada a gente vê que ela vai afetar muito mais a carreira de uma mulher do que de um homem e aí é essencial que a gente dê às mulheres a opção de que ela tenha de escolher quando ter ou não filhos e o objetivo desse trabalho é relatar a experiência que eu tive no CISAM enquanto fazia essas palestras enquanto conversava com essas mulheres e o que eu pude vivenciar nessa prática pode passar por favor pronto obrigada em todas em todas as palestras que a gente dá assim no CISAM com relação aos métodos contraceptivos a gente inicia falando sobre o preservativo feminino masculino porque ele é o único que vai prevenir DST e então significa que ele não pode ser deixado de lado mesmo você tomando um método hormonal por exemplo você tem que manter esse método de prevenção de DST para garantir que mesmo que você não é gravide mas você pode ter o risco de pegar um HIV de pegar uma sífilis etc e aí a gente mostra como colocar a gente tem protótipos como as meninas já falaram tanto do pênis quanto da vagina e a gente vai explicar a colocação da camisinha peniana e da camisinha vaginal pronto além disso a gente vai explicar outros métodos contraceptivos como por exemplo os hormonais de contracepção de emergência o uso do contraceptivo hormonal oral do injetável e a gente fala de cada um as vantagens e desvantagens de cada um deles fala do tanto de cobre quanto de mirena que no caso o mirena ele é hormonal o de cobre não e a gente vai citar a vantagem e desvantagem de cada um e a gente deixa um espaço também para tirar dúvidas para as mulheres perguntarem e muitas demonstram interesse pelo contraceptivo pelo preservativo feminino porque é muito pouco divulgado eu acho que é o método contraceptivo menos divulgado é esse preservativo feminino porque a gente vê muito o masculino mas o feminino muitas vezes a mulher pode até já ter ouvido falar mas nunca usou nunca viu na prática e enquanto consideração final eu queria dizer que é essencial para o SUS ele oferecer todos esses métodos mas não só oferecer como também trazer informação para as mulheres porque muitas vezes o SUS oferece o método mas muitas das mulheres não sabem o que é não sabem como funciona então é essencial essa educação e saúde para que as mulheres elas conheçam todos os métodos e elas possam escolher qual é o que melhor se adapta a sua realidade e as suas necessidades é isso obrigada obrigada Adriele parabéns pelo trabalho parabéns pela apresentação pela escolha do tema eu só vou fazer algumas poucas considerações tá quando a gente está apresentando um trabalho né no simpósio né no meio científico a gente deve ter cuidado na hora em que a gente vai escrever né a gente precisa escrever de uma forma mais formal é e realmente no teu texto tem muito pessoal tá então a gente tem que ser imparcial quanto a isso é para garantir realmente que o texto ele ele mantenha um padrão científico tá então na hora em que a gente vai escrever eu sei que a gente acaba querendo se colocar lá né um relato de experiência então a gente tem a tendência de fazer isso né mas a gente tem que ter cuidado tá mas mas assim você foi muito feliz na sua apresentação é em todo o trabalho e o que é que você leva né desse relato de experiência literalmente foi só você só você que fazia parte disso era um grupo como é que funcionava o que é que você leva de conhecimento de aprendizado na extensão geralmente a gente vai em duplas por dia mas o trabalho eu acabei fazendo sozinha mas com relação ao que eu levo de aprendizado é que o mais importante da faculdade não é só o que você aprende em sala de aula né é você poder pegar aquilo que você aprendeu em sala de aula e passar de informação para as outras pessoas porque muitas vezes a gente aprende muito sobre métodos contraceptivos em sala de aula mas a gente não leva para as outras pessoas não leva para as pessoas que realmente precisam saber que realmente precisam se informar então a gente não está fazendo nada o principal é exatamente passar esse conhecimento para os outros perfeito obrigada Adriane obrigada Tayane conseguiu ou vamos dando sequência Tayane seja bem-vinda Oi tudo bem meu Deus do céu quase que eu não consigo é consegui boa tarde boa tarde então vamos apresentar a apresentação do trabalho de Tayane vamos lá meu nome é Tayane um momentinho Tayane eu vou lhe apresentar só esperando pronto agora sim está projetado então vamos já início a apresentação do trabalho de planejamento familiar no âmbito do sistema único de saúde principais considerações Tayane você vai ter 5 minutos para expor as suas temáticas e logo após vamos fazer a avaliação então meu nome é Tayane como já foi falado o título do trabalho é planejamento familiar no âmbito do sistema único de saúde as principais considerações então segundo a OMS a Organização Mundial da Saúde o planejamento familiar ele é um conjunto de ações que regulam a fecundidade e auxilia na prevenção e no controle do nascimento da natalidade existe o programa da ciência integral à saúde da mulher o PASM que ele adotou a política de ampliar o acesso da população a esses meios de contracepção com informação e livre escolha por volta do ano de 2009 também a política nacional da ciência integral à saúde do homem também incluiu na sua pauta os direitos sexuais e reprodutivos além também da paternidade planejada então o objetivo do trabalho é ele apresentar os objetivos e os benefícios acerca do planejamento familiar no âmbito do sistema único de saúde para isso a gente fez uso de 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 uma revisão integrativa de literatura como método e fez uso das bases de BDNF Medline e Lilacs utilizamos como critério de inclusão artigos publicados nos últimos cinco anos e os descritores planejamento familiar anticoncepção e saúde da mulher também foram excluídos artigos que não corresponderam ao objetivo proposto e utilizamos no total 12 artigos para a elaboração desse resumo A política de atenção e integração da mulher ela preconiza que todas as possibilidades contraceptivas elas devem ser ofertadas e analisadas junto e em consenso com a usuária então o profissional ele deve considerar as condições de vida da mulher da paciente no caso para ofertar os métodos levando em considerações fatores como estado de saúde contra indicações benefícios seus benefícios e as desvantagens para a mulher a situação financeira se ela realmente tem condição de fazer uso daquele medicamento o planejamento familiar também vai abordar o aborto e a mortalidade não é só o uso de métodos contraceptivos como muita gente acha mas ele também aborda o aborto a mortalidade materna e também a esterilização todas essas ações elas devem ser relacionadas e direcionadas essas ações de planejamento familiar elas devem ser relacionadas a transmitir informações acerca desses métodos existentes desses assuntos que permeiam o planejamento familiar então para que seja possível a mulher ela optar a mulher não a pessoa ela optar em ter ou não filhos ou optar qual vai ser o número de filhos e também o intervalo entre eles embora fora a política nacional também de atenção integral do homem ela tem o objetivo de implantar e implementar a atenção e a saúde sexual reprodutiva dos homens eles acabam sendo ainda um grupo muito restrito nas ações de planejamento familiar e alguns dos benefícios que um planejamento familiar adequado pode trazer é a diminuição do número de gestantes de atendimentos e intercorrências gestacionais também e os principais métodos conhecidos discutidos disponíveis para a população acabam ainda sendo os preservativos e anticoncepcionais o preservativo masculino e os anticoncepcionais orais injetáveis para finalizar o fortalecimento de ações envolvendo a contracepção poderá trazer benefícios ao serviço de saúde e à comunidade e então assim a gente fica ficou evidente que a gente precisa também melhorar a estratégia de atendimento desse planejamento familiar na nossa rede pública de saúde e é isso Obrigada Tayane e para a professora Maria das Neves fazer a avaliação Olá Tayane tão esperada que eu lhe esperei na sala 45 Ai meu Deus eu não consegui entrar eu tentei tanto entrar naquela sala meu Deus do céu e não consegui já mandei e-mail para ver o que eu posso fazer mas acho que foi triste acontece Tayane você sabe o que eu senti falta eu vi essa tardinha amarela no seu trabalho relacionada a participação do homem no planejamento familiar mas você apresentou o teu não citou o homem Tayane era uma das coisas eu trabalho com saúde do homem eu queria ver o homem incluso aí lutando tanto para colocar os homens no meio das mulheres justamente em tudo e você excluiu esse homem que está antes assim sim fale perdão o que é que você atribui a ausência ainda do homem nesse planejamento familiar porque aqui a participação dele é tão pequena então eu acredito eu falhei realmente em colocar mais sobre o homem mas é porque realmente é uma coisa que é muito escassa sabe a gente procura coisas sobre a atuação e tal do homem no planejamento familiar e a gente geralmente vê como um acompanhante leva ele na roda de conversa com a gestante leva ele para acompanhar com a gestante não com a mulher para acompanhar a consulta mas a gente realmente não vê quais são os métodos que pode sabe que o homem ele pode fazer o uso que realmente ele pode fazer para reduzir essa natalidade digamos né mas eu acho que essa falta de participação do homem é justamente pelo nosso pela nossa cultura sabe que acaba fazendo com que os homens eles não se sintam responsáveis nem achem que são responsáveis por esse planejamento familiar e acabam colocando toda a responsabilidade ou quase toda a responsabilidade para cima da mulher entendeu e eu acredito que não deve ser assim né e eu acho um assunto muito relevante porque para a gente como eu sou da área da enfermagem né para trabalhar com saúde da família eu acho que é uma coisa que a gente pode focar sabe e tentar ser um profissional diferente e fazer coisas que realmente possam agregar mais trazer mais esses homens para a unidade de saúde para falar sobre planejamento familiar com eles e não só com as mulheres até com eles mesmo sem trazer as mulheres sabe fazer um negócio mais saúde do homem e planejamento familiar eu acho bem bacana e é isso espero que eu tenha respondido com certeza respondeu respondeu muito bem e colocou nós profissionais de saúde como culpados nós temos nossa parcela de culpa e não dá importância a participação desse homem muito bom seu trabalho viu parabéns muito obrigada boa tarde a todos obrigada cariana obrigada professora Maria das Neves nada dando o segmento na apresentação do trabalho a importância da assistência em enfermagem diante da prevenção da violência obstétrica e tem como autor apresentadora Maria Vitória Freire Silva Maria Vitória você que vai apresentar sim estou aqui boa tarde boa tarde Maria Vitória você terá cinco minutos para a apresentação e logo após a professora Luciana Denise fará as considerações tá certo boa tarde meu nome é Maria Vitória eu sou dissente do segundo período de enfermagem da Universidade de Pernambuco e eu vim aqui tratar um pouco com vocês a respeito da importância da assistência de enfermagem diante da prevenção da violência obstétrica a violência obstétrica ela pode ser definida como qualquer atitude desrespeitosa desumanizada além também dos maus tratos e negligência contra a parturiente e também ao recém-nascido que possa provocar danos ou sofrimentos psíquicos físicos com isso também pode-se dizer que esse tipo de violência perpassa por todos os níveis de assistência sendo uma violação aos direitos humanos por essa razão é importante que os profissionais é importante a prevenção da violência obstétrica para que os profissionais de enfermagem consigam consolidar um atendimento de qualidade seguro humanizado tanto no processo de parto quanto o de nascimento e o perpério o objetivo é exatamente descrever a importância da atuação dos profissionais de enfermagem mediante a prevenção da violência obstétrica na sua prática trata-se de uma revisão de literatura integrativa com busca nas bases de dados Bendenf Medline e Lilax com os descritores enfermagem obstétrica saúde da mulher e violência guiada pela questão norteadora qual a importância da atuação de enfermagem nessa prevenção da violência obstétrica foi utilizado artigos em português e inglês publicado nos últimos cinco anos e a partir da leitura de resumos títulos e artigos foi selecionado dez artigos para a mostra final pode passar por favor o parto ele é visto pelas mulheres como um momento de angústia pois muitas vezes ao entrar nas instituições de saúde elas passam a não ter controle da situação e acabam se tornando mais vulneráveis por isso o enfermeiro como profissional especializado no cuidado ele vai ser essencial para poder auxiliar essa gestante para que ela tenha um atendimento digno e de qualidade ela tenha o seu direito disso é necessário também um vínculo de confiança e respeito de toda a equipe não só com a paciente mas também com seus familiares e a educação e saúde ela precisa estar presente porque ela é uma ferramenta importante para tirar dúvidas fornecer esclarecimentos tanto do parto do nascimento amamentação cuidados com o bebê e com isso também o profissional de enfermagem ele precisa estar ali para poder ouvir os anseios da mulher os medos e inseguranças ainda mais nessa fase difícil e delicada para poder ajudá-las a aliviar esses sentimentos e o profissional de enfermagem ele também tem a capacidade de envolver outros profissionais de saúde nessa assistência integral exatamente com o objetivo de dar uma qualidade para essa mulher dar um bem-estar a ela que seja livre da prática da violência obstétrica a violência obstétrica é realmente um grave problema de saúde pública e modificar esse cenário é imperioso não só para os enfermeiros mas para toda sua equipe e é importante também que a equipe de enfermagem desperte outros profissionais de saúde a humana essência dentro de uma prática transdisciplinar de empatia e respeito além também de promover a autonomia da mulher nos modos de uma assistência integral e é isso obrigada pela atenção obrigada Maria Vitória professora Luciana Diniz boa tarde Maria Vitória boa tarde você apresentou em 3 minutos e em 58 segundos certo? certo parabéns por sua apresentação muito segura é o trabalho muito bom também é eu pensava que você já estava em períodos mais adiantados né porque geralmente se trata dessa parte de obstetrícia pelo menos de metrolina como nós não somos modular nós tratamos no oitavo período você falou com uma desenvoltura muito com muita propriedade eu não sei você pode me responder até no final se você faz parte de pesquisa faz parte de grupo de extensão relacionada a questão de enfermagem não faço mas você gosta dessa área né? eu estudo pesquiso muito muito bom e olha que está no segundo período imagine mais para frente então o seu trabalho no meu título eu pensei pela escrita do título parecia mais uma pessoa implicando né? mas ele é uma revisão de literatura então acho que seria interessante deixar isso um pouco mais claro no título que se trata de uma revisão de literatura certo? exato exato porque aí quando a gente vai a gente pensa que vai a coleta de dados vai também contar com a experiência e professora a Luciana travou oi travou muito feliz que a professora vai tentar reconectar pronto agora saiu mas parabéns Maria Vitória pelo seu trabalho é porque a professora Maria tem alguma consideração a fazer da sua área nem não é realmente a Luciana tem razão ela é muito novinha novinha que eu estou dizendo no segundo período e ela tem tanta propriedade para falar e falar com tanta segurança parabéns pela apresentação parabéns Maria Vitória então vamos dar continuidade a a próxima o próximo trabalho papel da enfermagem na educação e saúde acerca do aleitamento materno exclusivo deixarei de convidar Simone Fernandes não é isso Simone que vai fazer a apresentação boa tarde boa tarde quem fará avaliação do trabalho será a professora Maria das Neves enquanto isso nós aguardamos a professora Luciana reconectar chegou Oi Luciana professora só um momentinho que eu vou trocar o arquivo porque esse arquivo não foi compilado com o trabalho dela certo olá estão me escutando sim Luciana estamos escutando sim eu acho que eu caí a minha conexão caiu desculpa eu não entendi aqui estava falando foi caiu a professora Maria das Neves complementou a sua avaliação pronto então pronto com Maria Vitória e estamos aguardando os monitores projetarem o pôster da pronto mas era praticamente era praticamente aquilo só ia falar pedir para ela associar mais adequar mais a questão de no formato de revisão de literatura dos resultados mas no mais foi muito bom obrigada professora Natália o ponto que você colocou na minha relação é outro é o na minha é papel da enfermagem na educação em saúde acerca do aleitamento exclusivo é esse mesmo é porque então ele colocou outro outro ele está procurando não é isso? não é isso o Heitor está colocando tá gente? certo obrigado só um 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 é isso professora confira por favor isso isso mesmo Heitor papel da enfermagem na adequação em saúde acerca do aleitamento materno exclusivo que será apresentado pela autora Simone Fernandes Simone você tem cinco minutos para a apresentação e logo após a professora Maria das Neves fará as considerações certo muito obrigada boa tarde me chamo Simone Fernandes Monteiro sou de centro do centro de enfermagem da Universidade de Pernambuco e vou falar um pouco do trabalho intitulado papel da enfermagem na educação e saúde acerca do leitamento materno exclusivo o leitamento materno é o único alimento capaz de atender as necessidades fisiológicas e nutricionais do metabolismo das crianças menores do que seis meses e não existe nenhum outro alimento que supra essas necessidades além de fomentar o vínculo do binômio mãe-bebê e reduzir a morte mortalidade e a doença dessa criança o trabalho tem como objetivo descrever a atuação dos profissionais de enfermagem no processo de educação e saúde acerca do leitamento materno e foi produzido através de revisão integrativa de literatura com busca nas bases de dados de dados Medline e Lilacs e teve como base dez artigos que foram funcionados nos últimos cinco anos nos idiomas inglês espanhol e português e guiados pela questão condutora qual a importância da enfermagem na orientação a respeito do leitamento materno a enfermagem como sendo a equipe que por mais tempo está em contato com essa mulher desde o pré-natal até o pós-parto é de suma importância de ser acolhidas e consequentemente toda essa atuação então da promoção de proteção e incentivo ao leitamento faça com que essa prática seja embasada de uma forma muito mais eficaz a gente pode atuar também identificando mulheres com baixo nível de conhecimento e as em torno delas buscando minimizar preocupações orientá-las e fortalecer a confiança dessas mulheres as inserindo como protagonistas desse novo papel que elas irão exercer e quanto mais instruídas e seguras sobre o tema que elas tiverem mais facilidade elas terão de enfrentar os obstáculos que possam vir a surgir e sendo assim empecilhos para a prática do leitamento materno exclusivo o desenvolvimento de ações educativas pode passar o slide por favor o desenvolvimento de ações educativas é muito mais eficaz na orientação dessas mulheres porque possibilita tanto a atuação na parte física quanto na parte emocional e lhes proporciona a criação de novos vínculos e confiança para que as mulheres estabeleçam uma beleza assim sendo a equipe de enfermagem dentro de uma equipe multidisciplinar multidisciplinar ela age dentro de papéis de suma importância que transcendem as questões biológicas e levam em consideração as singularidades de cada mulher sendo assim possível identificar dificuldades e estabelecer intervenções educativas que corroboram com a prática do leitamento materno exclusivo e em consequência elas reduzem o índice de desmame e precoce é isso que eu tenho para falar obrigada simone professora maria das neves simone teu trabalho parabéns é interessante agora eu acho que 10 artigos para leitamento materno é uma é uma amostra muito pequena porque leitamento materno talvez seja um dos temas mais abordados você buscou em duas bases de dados e colocou que pegou artigo em inglês em espanhol e português só encontrou 10 ou você colocou algum algum limite para você colocar só só pegar 10 artigos não nós fizemos uma seleção dentro de alguns artigos que foram guiados pela questão com a importância da enfermagem na orientação a respeito do leitamento materno aí nós focamos mais na parte da assistência de enfermagem desde a gestação até o pós-parto e a importância da enfermagem dentro dessa atuação entendi e com a leitura desses artigos o que é que você atribui por ser um um tema tão abordado que se é trabalhado em todas as maternidades e por que ainda as mulheres ainda não fazem uma amamentação exclusiva seis meses bom eu algumas mulheres a maioria das mulheres na verdade já retornam ao trabalho com menos do que 120 dias às vezes até 90 dias e não é possibilidade possibilitado para essa não é algum local onde ela possa realizar o desmame ou algum horário onde se possibilite que a criança vá até o trabalho e realize o aleitamento no próprio serviço da mulher fazendo com que assim essas dificuldades que surgem nos caminhos os obstáculos acabam se tornando empecilho da mulher estabelecer o aleitamento materno exclusivo entendi obrigada atendeu com muita segurança você suas respostas é um tema extremamente importante pelo país que a gente vive pela necessidade da nossa população a gente ter o aleitamento exclusivo é fundamental parabéns pelo seu trabalho obrigada obrigada professora Maria das Neves obrigada Simone dando continuidade gostaria de verificar se Feliciane Pereira da Silva ela se encontra na sala ou algum coautor irá apresentar análise de estratégias que favoreçam o parto humanizado e Feliciane Pereira da Silva ou algum outro autor do trabalho professor eu acredito que não se encontra tudo bem então vamos prosseguir com a apresentação de Stephanie Beatriz Filomeno com o trabalho plano de cuidado de enfermagem ao parto vaginal humanizado Stephanie se encontra na sala Stephanie está Stephanie consegue nos ouvir Stephanie não não estamos te ouvindo Stephanie dá uma olhada em cima do teu navegador onde tem um símbolozinho de um cadeado clica nele e clica depois em permitir tenta agora desativar e ativar teu microfone pra ver se pega ainda não estamos te escutando então faz um favor sai da sala e entra novamente pra gente ver Natália falta falta esse só o último é esse plano de cuidado da enfermagem ao parto vaginal isso sim Luciana o anterior os autores não entraram não né não Stephanie tu conseguiu entrar agora tu precisa ativar teu microfone você está falando Stephanie porque a gente está escutando não estou vendo que seu microfone está ativado mas não está saindo sua voz você tem algum aparelho ou celular que possa acessar gente por favor pelo celular porque pode ser que dê certo a gente que possa acessar que a gente isso no seu celular ou no seu computador se o qual ator puder apresentar, ele pode sim, não tem problema nenhum Olá, vocês me escutam? Opa, André, escutamos Oi, André Oi, André Então, André é André da Silva Santos você terá cinco minutos para a apresentação depois a professora Luciana Diniz fará as considerações, ok? Ok Boa tarde a todos, meu nome é André da Silva Santos sou acadêmico de enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel e o nosso trabalho, o meu e o Stephanie, é sobre o plano de cuidados de enfermagem ao parto humanizado ao analisar a trajetória do parto, foi observado que eram realizados procedimentos invasivos que impactaram de forma negativa na vida das mulheres o que acarretou em danos psicológicos e físicos com isso, o parto humanizado tem como objetivo tornar a mulher protagonista desse momento tendo o profissional para auxiliar no que for preciso mas respeitando o processo natural do parto o objetivo do trabalho foi descrever as medidas adotadas nos cuidados de enfermagem na assistência do parto vaginal humanizado a metodologia trata-se de uma pesquisa bibliográfica tendo utilizado os escritores cuidados de enfermagem, parturim e parto humanizado os resultados as principais medidas adotadas pela enfermagem para assistência ao parto vaginal humanizado centraram-se no fornecimento de informações acerca do processo de trabalho de parto minimizando dessa forma o medo e insegurança da parturiente outra medida também é o uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor como a deambulação, banho de chuveiro, imersão e massagem estudos mostraram que a aplicação desses métodos forneceu um protagonismo maior à mulher e forneceram mais conforto reduzindo a necessidade de analgesia farmacológica a conclusão diante disso percebeu-se que a equipe de enfermagem contribui de forma efetiva para o parto vaginal humanizado por isso os profissionais devem construir laços favoráveis levando conforto à parturiente durante e após o trabalho de parto prestando uma assistência mais humanizada perante aos desejos e sentimentos da mãe da mulher e dos seus familiares é isso gente André posso começar a avaliar Natália? posso né? Natália estão me escutando? sim sim André parabéns pela apresentação parecia que você já estava preparado de fato para apresentar o trabalho foi muito objetivo você de fato estava bem inteirado acredito da mesma maneira que Stephanie sobre o objeto de estudo do trabalho de vocês parabéns certo? tema bastante relevante o plano de cuidados da enfermagem no parto vaginal humanizado né? esse trabalho anterior também em relação à violência obstétrica que também puxa a questão da humanização da assistência faz parte do grande protagonismo da enfermagem dentro da obstetrícia né? se nós temos hoje se a enfermagem hoje tem algo muito grande para se orgulhar a professora Maria das Neves ela é enfermeira obstétrica ela sabe bastante disso é que a enfermagem é uma das grandes responsáveis pela prática da humanização do parto e é por causa da enfermagem que esses estudos e que essas mulheres estão e a equipe ganha demais né? em relação ao seu trabalho são pequenas coisas são poucas coisas a se pontuar a mesma coisa em relação ao trabalho anterior quando a gente lê o título a gente não imagina que é uma revisão de literatura então seria interessante você sinalizar logo no título que se trata de uma revisão de literatura certo? na sua apresentação ficou mais claro a implementação do plano de cuidado que é o seu objetivo da pesquisa quando vocês colocam nos resultados fica mais evidente as percepções dos enfermeiros nesses estudos e não há especificamente o plano de cuidado você falou na sua apresentação da questão não farmacológica implementação de ações de enfermagem mais pontuais em relação ao plano de cuidado em si tá certo? então depois vocês podem rever essa questão de ou rever o título porque nos resultados vocês me trouxeram mais a percepção do enfermeiro em relação a questão do parto normal humanizado e não em si o plano de cuidado tá certo? mas parabéns o trabalho é muito bom e vocês podem assim melhorar só em relação a isso mas não mais está muito bom parabéns André e Stefano obrigada professora Luciana parabéns André pelo trabalho os meus professores sabem me informar se a autora Feliciane não é isso? Feliciane, desculpa se ela entrou na sala professora professora até o momento não não fez trabalho número 66 não fez isso? fiz fiz era só porque se tivesse alguém que tivesse entrado a gente iria realizar a apresentação então agradeço a participação de todos lembrando que os monitores vão fazer algum procedimento para a frequência não é isso? Heitor isso eu vou estar projetando o QR Code acabei de projetar juntamente com o link que eu vou deixar no chat aí é só vocês acessarem e preencherem e vou ficar com a sala aberta por mais cinco minutos para todo mundo poder preencher tá bom então obrigada professora Maria das Neves obrigada professora Luciana Diniz foi ótimo obrigada todos os monitores eu que agradeço obrigada Natália obrigada Natália foi um prazer conhecê-las nesse ambiente virtual parabéns aos organizadores aos monitores do simpósio muito bem organizado muito legal a experiência parabéns realmente foi extremamente organizado infelizmente algumas pessoas tiveram problema com áudio mas quem sabe a gente não se encontra na semana universitária meus eventos agora são todos à distância então provavelmente na semana universitária estaremos juntas novamente exato é um prazer é um prazer é um prazer Natália eu enviei para você viu que eu enviei para o da gente eu escrevi no papelzinho mandei mandei para a comissão também porque aí eles tentam ver colocar o número 7 que eu coloquei todos os números com 7 não realmente ela não consta na relação não o o meu também o número 4 também não está aparecendo para mim também vou passar para eles ok professora o número 7 que foi da senhora eu já reportei para Marília e ela está ciente aí a senhora Natália faltou o número 4 o número 4 eu vou reportar para ela também o trabalho de Marisa Maria Batista Ludigério pronto está certo mas eu já fiz num papel a avaliação e encaminhei para a coordenação viu Bruno pronto ótimo é Bruno Heitor né Heitor desculpe nada a ver com o Bruno desculpe eu enviei a avaliação para a comissão porque aí ela sabe que já foi que a aluna apresentou e que foi avaliado pronto está certo muito obrigado a todos vocês amém já foi respondida a cura obrigada Heitor tchau tchau gente tchau 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 tchau